Música Bola enfiada entre a marcação Eu não espero que o jogo seja assim até o final Vai ser fácil né, não é pela hora que a gente vê o jogo tão bonito, tão bacana, mas bem claro, que é um cara tão bom como eu Música 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 Tchau! E aí é o gol que foi fechado! Terrific audacidade! Justo lindo! Oh, olha, o keeper não sabia que ele estava vindo ou indo e ele acabou de perder! Atenção, que já é o gol! Aqui é o gol! Gol! Por favor, que não te repelou! Um momento magnífico de inspiração! Por favor! Conclusão! E o gol é o gol no gol! O gol é o gol! 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 Um chute de longa distância! Foi um gol espetacular! Categoria! Com três gols em frente, já dá para continuar! Lançamento por entre a defesa! Jogou! Gol! Gol! Eles querem acabar com o jogo logo! Ele chamou para lança! Que beleza! Ajeitou e fez o segundo gol! Futebol é coletivo! Mas muitas vezes é o talento individual que faz toda a diferença! É que o golfe de futebol é o gol! E o golfe de futebol! É um golfe de futebol! Não é um golfe de futebol! Ele faz isso todos os dias Ele faz isso todos os dias Ele está mais quieto Ele está fazendo isso Ele está indo para ele Ele está indo para ele Sim! Sim! Oh meu Deus O que foi quebrou a rígula. O contacto foi fantástico. Foi um pouco de base. Foi um pouco de vento. Foi um pouco de cobertura. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma